Um forte temporal atingiu o município de Realeza na tarde desta quinta-feira. Ventos intensos derrubaram várias árvores e destelharam casas e empresas do município. A prefeitura realiza levantamentos para mensurar os prejuízos. Em um dos casos, uma árvore caiu sobre um automóvel estacionado em via pública. Em outro ponto, uma árvore caiu em outro carro, um Ford Ka. Apesar dos danos materiais, não há registros de feridos. Segundo a CIMEPAR, até as 15h30 desta quinta-feira, o acumulado de chuva no município de Realeza foi de cerca de 26,5 mm, com rajadas de vento que atingiram 41 km por hora.